Trava na raça, meu amigo João, Boteco do Sertão, Travaço, a todos vocês. Aleluia, Tome, Kixadá, Piraní, a todos. Chega o dia que a gente vai aos poucos percebendo como as máquinas humanas e estamos sempre correndo Motologicamente é o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contra a mão Fico estacionado Na granada de seda Meu motor é tão sensível Se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha-me Se você demora, eu não vou me alas Meu motor é tão sensível E se você demora, eu não vou me alas E se você demora, eu não vou me alas Por favor, venha-me Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer, me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer Essa justa dói